Olha que gostoso, ó, tem pão de chuva, parreirona de uva, aqui é o ranchão do vovô Anésio, pra quem não conhece, primeira vez que tá chegando aqui, ó, nossa, imagina tio, quando o Anésio estiver aqui reformado, bem jeitado, e tiver um fogão a lenha, entendeu? Pra fazer um pão de casa, pra fazer uma comida, umas panelas de fogão a lenha, sabe aquelas panelonas? Hã? Vai ficar muito bom. Ó o vovô, ah, tem que pegar os remédios dele, deixa eu ver se ele tá voltando, vamos lá buscar os remédios dele, que ele esqueceu, ó, tudo no jeitinho, arrozinho, feijãozinho, safraçu, que logo, logo vocês vão conhecer, tá chegando, safraçu tá chegando, a gente vai dar boas-vindas pra eles, que ele traz muitas novidades boas pra gente, é, agradeço, graça a Deus, tudo dando certo, cada vez mais. Eu vou, hein? Ô tio, dá uma olhada aqui nas comidas, eu vou lá ver se ele tá pegando o remédio dele, ah, ele foi buscar, é isso que eu ia falar. Olha que bonitinho, lembrou de tomar o remédio, que rango gostoso, hein? Que é maioquê, hein, tio? Hum? Delícia. E o arroz é muito saboroso, hein? Esse arroz é perfeito. É safraçu, né? Na hora que nós entrar com ele no mercado... Ninguém mais para safraçu. Muito bom mesmo. Casa de vó, hein? Coisa gostosa. Isso aqui vale ouro. Principalmente esses momentos, assim, ó. Ixi! Registrando pra compartilhar com vocês, lembrar da família dos seis, ó. Quarta-feira, tomando uma gelada, comendo com vovô Nese. Vida boa, viu? Graças a Deus. Graças a Deus.